Boas pessoal, aqui está o primeiro vídeo do Crazy Rocket, como queiram dizer em português, e meus malucos, fui eu o primário agora, vou tentar derrubá-los, olha isto aqui está, Deus meu, ai, não esqueça, não esqueça, olha, vai lá a câmera, vai lá, ai, foda-me, vamos tentar ganhar, eu vou criar uma conta no Skype agora, depois deste vídeo se calhar, para também vocês participarem nos vídeos, alguns vídeos vou postar no YouTube, então fiquem lá, as novas notícias do YouTube, pronto, agora fodeu-se, estou ganhando, estou ganhando, quente, mas fixe, tchau. 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 Tchau.